Fala aí pessoal, beleza? Rodrigo Portela aqui mais uma vez, serviço de utilidade pública hoje, hein? Pessoal, ontem eu soltei o vídeo, mais um daqueles meus vídeos falando sobre preço, mas naquele vídeo de ontem eu falei um pouquinho mais do que preço, né? Falei sobre o aparelho, o que eu acho, a experiência que eu tive de uso com o S22 Ultra. Bom pessoal, para quem comprou ontem, eu tenho uma notícia bem legal. Para quem já acompanha a gente lá no canal de ofertas no Telegram, o link está aparecendo aí na telinha e está na descrição, t.me barra Magazine Geek. Já viu que a gente soltou novidade lá ontem do Galaxy S22, o S22 Plus, o S22 Ultra, era a promoção que estava a R$ 6,299, aliás, depois atualizamos o cupom para R$ 6,99 com o cupom nosso, cupom que está aparecendo na tela também aí, sem Mundo Geek na finalização da compra. Então o Galaxy S22 Ultra está saindo por R$ 6,199 com a adição de um feliz Galaxy Watch 4 para quem comprar até o dia 3 do sete, certo? Hoje é dia 21, então veja bem, a promoção de preço está aparecendo hoje, não quer dizer que o preço vai até dia 3 do sete, a promoção de ganhar um watch vai até 3 do sete. Então se você pegar ele hoje por R$ 6,199 com o cupom, se você tirar aí mais, sei lá, uns milão do relógio que deve ser o que vale, sai R$ 5 mil e alguma coisa. Então fazendo essa continha. E então até o dia 3 de julho, você vai pegar depois, eu postei lá no canal de ofertas, você vai entrar no site do Samsung para você, se você nunca fez isso, assim que você comprar, você vai receber a nota fiscal do teu aparelho no e-mail, depois você vai lá no Samsung para você, tem o post lá no canal do Telegram, entra aí, vai lá e você vai lá cadastrar, tá? Lembrando que é até o dia 3, compras até o dia 3 de julho e você pode cadastrar na promoção até o dia 10 de julho. Então se perdeu a janelinha, perdeu a promoção, ok? Então, para quem comprou ontem, já está valendo, teve uma galera que comprou o Galaxy S22 Ultra ontem, muita gente para falar a verdade, porque eu falei que o preço estava bom e está bom, tá? Quem comprou com cupom, sem cupom, porque o cupom para algumas pessoas não aparece, não sei porquê, se não aparecer não fica triste, velho, sem quanto mais caro para o preço do aparelho que está, chega a bota, é opinião minha, certo? Então, com o acréscimo de um Galaxy Watch 4 para quem já comprou e para quem quiser comprar. Lembra de cadastrar, tá? Lá no canal de ofertas, entra lá, está lá. Samsung, para você, sei que tem muita gente que já fez o cadastro dessas promoções, já pegou outros brindes, mas se você nunca fez, simplesmente vai comprar, receber nota fiscal, você vai lá, cadastra a nota fiscal, às vezes pede um print do aparelho lá também, da tela onde aparece o e-mail, você manda e depois tem um tempão para receber o brinde, tá? Não é assim não, o brinde às vezes, já demorou o brinde para chegar em casa, 40 dias, mas, enfim, a hora que chegar você tem um Galaxy Watch para usar ou para vender e tirar do valor do preço que já está legal. Não estou falando que o preço é espetacular, sempre quando a gente fala que o preço está legal, os caras falam, nossa, vou vender um rim, vou vender meu fígado. Aliás, rim dá para você vender um, o fígado não tem jeito, cortar um pedaço para ele se regenerar, né? Mas, enfim, sempre o pessoal vem falar que está caro. Pessoal, eu sei que é caro, considerando o preço de lançamento, que foi R$9,5 e o preço praticado, que era R$8,5 e esses dias estava R$8,5, R$6,299 e eu tenho que falar que é barato perto do que estava. Beleza? Link aí na descrição, tá? Entra lá no canal de ofertas, é mais fácil. Aliás, no canal de ofertas, quando tiver a postagem dos vídeos, você vê também os vídeos novos. Esse vídeo, por exemplo, eu vou fazer, vou postar lá no canal de ofertas, além das postagens das ofertas, quando o YouTube não te notifica dos vídeos, lá no canal de ofertas, você vai ter o link do vídeo no Telegram e você vai ver vídeo. Aliás, a gente está tentando fazer vídeo aí pelo menos uns 4 por semana, às vezes tem todo dia. Beleza? Dicasinha legal para quem comprou e para quem vai comprar. Pode não ter interessado ontem e pode ter interessado hoje. Beleza? Abração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.